Na direita, boa jogada, passou pela marcação, tentou o toque de galcanhar, por ali o Kevin... Puxou o Jeiguinho, vai para cima da marcação, linda jogada, bateu para o gol e a bola vai para o... Ali o Kevin, está de frente, a Soeba, vem o chute... GOOOOOOOL, Guilherme! É da Soeba! Jeiguinho, é o passeio lindo, que golaço! GOOOOOOOL, gol não! É um golaço do Hernandes, para o Cascavel! Achando que o Jeiguinho ia passar, o Jeiguinho não passou. Ih rapaz, errou o Bonho, olha a chance do gol! GOOOOOOOL, o Jeiguinho é do Cascavel! Para virar o jogo no Rio Grande do Sul! O Bonho entregou a bola nos pés do Camisa 11, você está revendo! E o torcedor coloca até a mão na cabeça, porque ele viu que o Kelvin estava... E agora a oportunidade é da Soeba, e o Lucas para o meio! GOOOOOOOL, VALDIM! É da Soeba! Bonho, bonito giro, deu o passe para o meio, o VALDIM! GOOOOOOOL! O VALDIM, de novo! É da virada da Soeba! GOOOOOOOL, na experiência de Bonho e VALDIM! Calma, o Cascavel... Agora o passe foi errado, olha a chance do GOOOOOOOL! GOOOOOOOL! GOOOOOOOL, Guilherme! GOOOOOOOL! GOOOOOOOL! É da Soeba! Para ampliar o marcador no parque do Chimarrão! E sai fazendo a festa, sai puxando a camisa, mochando o escudo! O Hernandes deu o passe no pé do Guilherme! Gol aberto, gol vazio! Se na primeira vez, no primeiro gol, ele correu a quadra inteira... Né, se ele nem precisou! O GOOOOOOOL!